Ainda sinto em minha boca O gosto do beijo seu Meu coração em pedaço Na solidão se perdeu Mas a vida é mesmo assim Um dia abrir o outro chora Quem é que nunca chorou? Quando o amor vai embora Quem é que nunca chorou? Quando o amor vai embora O amor se fala O outro logo vem Só quem ama sabe Ou quer perder alguém Entre o bolo e outro Nos bares da cidade Vou levando a vida De alma ferida Louco de saudade Vou levando a vida De alma ferida Louco de saudade E aí, meu amigo Joso Quem é que nunca chorou? Quem é que nunca chorou? Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora O amor se vai O outro logo vem Só quem ama Só quem ama sabe Vou levando a vida Vou levando a vida De alma ferida Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade